Conectv no Atlantic Connection 2019, nós vamos bater um papo agora com a Márcia Costa. Ela é proprietária da API Arte de Plantar Ideias, lá de São Caetano do Sul. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. Adorei o nome da empresa, Arte de Plantar Ideias. Exatamente. Fala um pouquinho a respeito de onde... Porque na realidade é exatamente isso que a gente faz, né? Eu trabalho com consultoria, inteligência emocional e coaching, basicamente mentoria para executivos. Onde a ideia realmente é você traduzir, resgatar o melhor da pessoa. Para que ela entregue o melhor resultado potencial na vida dela. Mas na parte do desenvolvimento realmente da inteligência emocional. É fantástico. E organizar às vezes, porque a criatividade, às vezes o empresário tem a criatividade e ele não consegue organizar. Exatamente. Então tem uma diferença entre ser criativo e conseguir plantar a ideia de uma maneira correta, semear e fazer crescer. Exatamente. Eu trabalho muito com a estratégia, o planejamento e a gente fala o foco, né? Não adianta eu saber aonde eu quero ir se eu não tenho os passos que eu vou desenvolver para atingir esse objetivo, né? Então você tem isso muito claro com datas específicas. A gente fala do smart, né? Sim. Com datas específicas, quem vai fazer, quando você vai atingir, isso é muito importante para a sua vida. Quando a gente fala do empresário brasileiro que não tem a cultura, infelizmente, de permanecer se preparando, de se reciclar, de participar de congresso, brasileiro, né? Falar de congresso, palestra. A gente não tem muito isso, né, gente? Muito diferente do mercado americano e do mercado europeu, onde o empresário, independente do nível de sucesso, ele nunca para de se reciclar, de aprender, de buscar conhecimento. Então, dá para, através dessa cultura nova que o brasileiro está tentando, dá para plantar essa ideia na cabeça do brasileiro? Essa é a pergunta usando o nome da sua empresa. Muito, né? Eu vim, na realidade, do mundo corporativo. Eu trabalhei por 20 e poucos anos dentro de grandes multinacionais, desenvolvendo pessoas também, né? E hoje eu estou no mundo, né, na parte de empreendedorismo. E o que a gente sempre fala, né, você é seu maior amigo ou seu maior sabotador? O quanto de verdade você está aprendendo, porque é um desenvolvimento contínuo, né? Uma das coisas que eu utilizo muito na minha empresa são sistemas de qualidade. Eu trabalho muito com o Six Sigma, né, o Lean Six Sigma. E eu utilizo isso para desenvolver as pessoas. O quanto você trabalha desenvolvendo novas ideias, o quanto você trabalha para entregar novos resultados dentro da sua empresa. e buscar inovações, fazer e trocar informações com outras empresas, aprender o que essas empresas estão fazendo, faz todo sentido para a tua vida, né? Isso que é o mais importante, né? Como que eu estou empregando isso? Porque hoje eu tenho uma visão estática. Mas será que essa é a melhor maneira de eu estar empregando o meu serviço hoje? Como que eu estou com uma visão no futuro para fazer isso acontecer? Esse é o X da questão e é a integração das tecnologias com o novo raciocínio empresarial. Sair um pouco da casinha e se preparar para que o futuro chegue planejado e o resultado seja o alcançado. Não é fácil, não. Não, não é fácil. Eu sempre digo a metáfora. O que te fez chegar até aqui hoje, certamente não é aquilo que vai te proporcionar os novos atingimentos e objetivos para você amanhã. Não dá para ficar repetindo a fórmula, né? Não. E descobrir novas fórmulas. Por isso que é importante nós aprendermos com o que vem, ter essa conexão com outras pessoas, fazer com espelhamento o que já existe de bom, que eu posso traduzir para a minha realidade. Não vou inventar a roda. Traduzo para a minha realidade, faço o melhor, uso a tecnologia que está ao nosso favor para que eu possa entregar resultado melhor. Muito bem. Faz todos os sentidos. Por isso que a minha empresa é a Arte de Plantar Ideias. A Arte de Plantar Ideias lá de São Caetano do Sul para o mundo de São Caetano, que é uma cidade maravilhosa, né? Isso mesmo. Quem tem oportunidade de conhecer, se apaixona por São Caetano. É maravilhoso, realmente. Eu tenho um grande privilégio de trabalhar lá e de morar lá também. Muito obrigado, Márcia. Muito sucesso nos seus negócios. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Atlantic Connection, aqui na Connect TV. A gente volta daqui a pouquinho.